Boa noite, irmãos e irmãs, querida família, bem-vindos aí a essa mesa preparada na nossa viração do dia, graças a Deus, mais oportunidade a gente tá junto aí, comungar, compartilhar, repartir fé. Muito bom, em nome de Jesus, um grande privilégio. Eu tava aqui, antes da gente começar, o Marcelo postou lá no Instagram dele, do Curta Mais lá, um jovem goiano, que com a colaboração da PM aí, uma ação linda, um gesto muito legal da polícia aí, cooperou com ele pra ele fazer uma surpresa meio dramática pra noiva lá, num pedido de casamento inusitado, muito legal, né? Ver que ainda há essas expressões, assim, né? Que pessoas ainda conservam essa criatividade, assim, o romantismo, a inventividade em favor dos afetos. Muito legal, muito bom mesmo. Então, estamos juntos aqui, graças a Deus, né? Tendo a oportunidade de comunhão, de relacionamento, de tangência espiritual, nossas asas se tocam aí, essa comunhão no Espírito, pra que a gente possa se edificar mutuamente, nos fortalecer mutuamente, exercer nossa fé aí. Tempo muito bom, muitos testemunhos, graças a Deus, e tempo assim mesmo de transformação, de entendimento. Uma boa noite pra todos aí. Nós estamos meditando, pra quem chegou aí só hoje, nós estamos meditando aí em Ezequiel 37, né? A visão do vale de ossos secos. É um texto bastante conhecido, muita gente conhece, essa experiência que Ezequiel teve, que Deus levou lá pro meio daquele vale de ossos, pra ensiná-lo a respeito do compromisso de Deus, em transformar a vida do seu povo, em trazer avivamento, né? Trazer renascimento na vida do povo. Então, nós vamos ter uma palavra de oração agora, e suplicar mesmo assim, direção de Deus, graça de Deus, né? Que nossos olhos sejam iluminados, pra que a gente possa conhecer mesmo em Cristo, pelo poder do seu Espírito Santo, as riquezas da nossa vocação, exercemos mesmo isso assim com plenitude, com disposição, com ânimo, com alegria, com boa vontade, amém? Em nome de Cristo, Jesus, o Senhor. Pai, muito obrigado, obrigado. Obrigado pelo teu amor, tua graça, tua bondade, tua misericórdia renovada sobre nós. Somos teus, somos o teu povo. E repousamos na tua fidelidade, a tua misericórdia, a causa e nos sermos consumidos. Que nossos corações se abram pra ti, praquilo que o Senhor quer revelar lá do profundo do nosso homem interior. O Deus revela aquelas coisas que estão ocultas lá dentro de nós e que o teu Espírito traz à luz. Tua palavra diz que nós somos fortalecidos pelo teu Espírito no homem interior. Essa palavra plantada no nosso coração e que desceu a mais profunda da nossa interioridade pra ali gerar raízes, transformar nossa natureza, formar o homem espiritual. Pai, é isso que nós queremos. É isso mesmo, amados. Às vezes a gente está esperando que mudanças que venham pelo lado de fora e na verdade Deus quer produzir transformações que venham pelo lado de dentro. Amém. Em nome de Cristo, Jesus, Senhor. É isso mesmo. Então, o Espírito Santo vai trabalhar na nossa interioridade. O reino de Deus é uma semente plantada. Nós somos fortalecidos pelo Espírito no homem interior. Quantas vezes nós estamos querendo soluções externas. Nós estamos querendo que Deus trate a nossa circunstância. E não que Deus transforme a nossa condição. É isso que Deus está dizendo aqui. Ele vai produzir avivamento no meio do seu povo, gerando pessoas, formando pessoas. Então, quando Deus quer revelar como é que está a condição, por que aquele país estava em desgraça, por que as pessoas estavam desmontadas. É literalmente isso. Nós vivemos um deserto, há um deserto espiritual, há uma falta de revelação, porque as pessoas estão desmontadas. Então, o que é um vale de ossos secos? Pessoas que foram destruídas, desmontadas, desarticuladas. É isso que a gente vê hoje. Esse desmonte do ser humano. Um ser humano totalmente desmontado. Totalmente desarticulado. Muitas vezes esperando ações de Deus no seu ambiente. Então, às vezes, quando Deus leva lá o Ezequiel para o vale, muitas vezes a gente está pensando que Deus vai transformar o vale. No meio daquela realidade, Deus vai fazer emergir pessoas formadas, montadas, orientadas, guiadas pelo Espírito Santo de Deus. Pessoas segundo a sua vontade. Quando a gente ora para que venha sobre nós o teu reino e faça-se a tua vontade, muitas vezes nós estamos esperando a vontade de Deus nas circunstâncias e não a vontade de Deus na nossa vida, enquanto pessoa. Então, essa é a vontade que se estabelece na nossa vida. sermos pessoas segundo a vontade de Deus. Então, não adianta a gente querer colocar a nossa realidade, nossas circunstâncias em ordem, se nós não estamos totalmente transformados numa convicção clara de natureza, de propósito, identidade de pessoa. Então, Deus leva o Ezequiel para lá, para dizer, olha, eu vou começar uma transformação, como ele diz aqui, eu vou trazer vida para esse lugar e a começar disso eu vou formar pessoas. pessoas que, às vezes, estão em condição de absoluto desespero, que você e eu possamos ter essa visão, né? De, às vezes, olhar para uma situação e dizer, isso não tem mais jeito, está seco, isso virou o osso, não tem mais o que fazer. E Deus diz, você acredita que eu posso transformar, ainda que a sua avaliação seja a pior possível? Então, essa é a esperança, a esperança que reside naquilo que é a promessa de Deus. E, às vezes, a gente está tentando sustentar uma esperança baseada naquilo que são nossas carências, não uma esperança sustentada naquilo que é a revelação de Deus a nós e através de nós. Então, veio a minha mão do Senhor e Ele me levou pelo Espírito do Senhor e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos. Essa é a realidade. Deus quer nos colocar. Lembra quando a gente meditou lá sobre o sermão do monte, né? É a mesma figura pedagógica, né? Jesus vendo a multidão chama os seus discípulos a uma condição de centralidade, para que a gente não veja a coisa numa interpretação periférica, né? Que não seja um ponto de vista. Amados, assim, nossos pontos de vista não vão transformar o mundo, não vão transformar as pessoas. Nossas opiniões, essa forma como a gente quer, a gente quer manter a nossa interpretação a partir do nosso ponto, da nossa expectativa, da nossa experiência. Quantas vezes a gente quer interpretar a vida, interpretar a palavra de Deus a partir daquilo que são nossas vivências, nossas experiências, nossas conjunturas, nossas tradições, em vez de submeter tudo isso como instrumentalidade de uma revelação. Então a minha cultura, ela não pode ser a régua, a minha cultura, nossa cultura, sua cultura, minha cultura, nossa maneira de ser, como a gente vai ver hoje, nossas características, elas não são a baliza da revelação. Isso é uma interpretação. Não. A nossa cultura, a minha cultura e a sua, nossa maneira de ser, nossas características, elas estão a serviço de uma revelação. Então é para que aquilo que está revelado possa ser traduzido naquela cultura. E não que eu interprete o que está sendo revelado segundo a minha cultura. Amém? Vamos falar devagar. Então não use sua vivência, não use suas experiências para produzir uma interpretação, um ponto de vista, uma opinião, uma percepção pessoal daquilo que Deus está revelando. Muitas vezes as pessoas estão se justificando nisso. É isso que, é esse o primeiro confronto. Então Deus coloca o Ezequiel para que haja uma transformação. Eu preciso ser conduzido pelo Espírito de Deus a uma posição de centralidade. E a partir desse lugar que Deus me coloca de plena percepção, eu ouvir o que Deus quer fazer. Para que eu seja o tradutor disso. Amém? E não que eu fique na minha posição, olhando para Deus e desenvolvendo um ponto de vista. Desenvolvendo a minha interpretação daquilo que Deus quer e faz. Então hoje nós temos uma infinidade de pontos de vista. E não é isso. Deus quer nos fazer encontrar, como ele fez com os seus discípulos. Ele trouxe os seus discípulos para si, para o alto de um monte. Então ele percebendo a multidão, ele trouxe os discípulos para um lugar de revelação. Mesma coisa agora em Ezequiel. Deus vai usar a vida de Ezequiel como homem de transformação. Então a primeira coisa que ele vai usar, que ele vai trabalhar na vida de Ezequiel, para que ele seja esse instrumento de transformação, é trazê-lo para um lugar de entendimento que seja pleno. Tirar o Ezequiel desse ponto de vista. Então Deus quer nos tirar desse ponto de vista, dessa forma como eu peguei a vontade de Deus e a interpretei segundo a minha cultura. E ainda às vezes me valori. Quantas pessoas acham que a palavra de Deus é para ser interpretada debaixo da regência dos elementos culturais? Não. A vontade de Deus há de ser comunicada, há de ser revelada, ela há de ser traduzida dentro dessas expressões culturais. Mas não refém. Glória a Deus. Então ele faz isso. Ele faz andar ao redor deles. Então além de nos colocar nessa condição de uma percepção acurada, uma percepção própria, com autoridade, com propriedade, ele nos faz percorrer. Ele nos faz perceber, conhecer, ter essa sensibilidade. Então vamos nos deixar ser conduzidos pela mão de Deus, sem medo, fazer a sua ração. Então que venha o teu reino. E que se faça a tua vontade. Não é que se faça a tua vontade, é que se faça a tua vontade. Onde em nós, a partir da minha interioridade. Para que eu tenha essa segurança de entender que essa vontade se revelará em, com e através. Então é muito mais submissão do que proposição. E aí ele diz, filho do homem, você acredita que esses ossos podem reviver? E aí o Ezequiel responde de maneira própria. Tu sabes. Se o senhor falar, então é porque pode. Amados, submissão. Esse haja o que houver, qualquer que seja a circunstância. Nós não estamos aqui para projetar nossas proposições. Nós não estamos aqui para propor a Deus. A proposta não é nossa e a resposta é dele. A proposta é dele e a resposta é nossa. Glória a Deus, em nome de Cristo Jesus. Então Deus dispõe e nós respondemos à sua disposição. Então nós não podemos aqui propor a Deus, à espera que Deus reaja às nossas proposições. Glória a Deus, amados. O que é gerado na carne é carne. O que é gerado no Espírito é Espírito. Então aí, o Deus, o Ezequiel fala. Então profetiza esses ossos. Ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor a esses ossos. Eis que farei entrar em vocês o Espírito e vocês viverão. Porém tendões sobre vocês, farei crescer carne sobre vocês e os cobrirei de pele. Porém em vocês o Espírito e vocês viverão. Então saberão que eu sou o Senhor. Então ele está fazendo uma promessa. Ele está fazendo uma promessa do Espírito. Então ele está dizendo, eu vou colocar meu Espírito, eu vou trazer avivamento, eu vou fazer reviver essa realidade. Essa é a promessa de Deus. Então nós estamos aqui crendo numa promessa. Nós estamos aqui firmando essa promessa no nosso coração. Que Ele fará reviver. Por pior que seja a realidade. Por mais desalentadora, por mais arrasada que esteja a circunstância. Por mais que desértica que pareça ser a situação. Então há uma promessa de vida. Há uma promessa. A promessa de Deus é, eu farei com que desertos se transformem em jardins. Isso é promessa. Então Ele começou a profetizar. Enquanto Ele profetizava. Deixa eu diminuir o nosso coração. Enquanto Ele profetizava, houve um ruído, um barulho de osso que batiam contra osso. E se ajuntavam cada osso ao seu osso. Então hoje a gente quer meditar sobre isso aqui. Por onde começa essa transformação? Então para que nós possamos estar na condição. Para que nós possamos estar no ambiente. Para que a gente tenha certeza de que o ambiente que Deus está preparando. Está próprio para esse avivamento. Então qual é o ambiente? Onde estiverem dois ou três em comunhão. Deixa Deus iniciar o nosso coração aqui. Quando Ele está falando dois ou três em comunhão. E aí esse... Eu quero, amados, em nome de Cristo Jesus entenda uma coisa. Nós estamos confundindo uma reunião de centenas com o poder de reunir milhares com a autoridade de encontrar dois ou três. Há mais autoridade num encontro do que todo o poder de uma reunião. As pessoas estão procurando poder de reuniões em lugar de buscar a autoridade de um encontro. Então Ele diz que para que haja uma expressão. Para que aconteça a condição mais essencial para Deus começar esse revivimento é que haja um movimento no sentido de você comprar o seu osso. E é sobre isso que a gente quer falar aqui um pouquinho. O que quer dizer o osso ao seu osso? Então presta atenção. Deixa o Espírito de Deus iniciar o nosso coração. Aqui no braço nós temos o úmero, o rádio e... eu até tive que escrever esse nome UNA, né? Antigamente era o Cúbito que era o nome de um português de Portugal, né? Então era o rádio e o Cúbito. Eu levei tanto tempo para aprender esse nome agora que eu precisei dele mudar isso para UNA. É uma forma... Não deve nem ser recente, né? Isso já deve ser antigo. Eu é porque tive que me atualizar aí. A mesma coisa lá você tem o fêmur, né? Que é o osso da coxa então o osso da coxa é o fêmur e depois você tem lá na perna, né? Propriamente dito lá você tem lá a tíbia e o perônio, né? Para mim era o perônio naquela época mudaram esse nome também agora é fíbula. Então a fíbula e a tíbia, né? Então nós temos aqui na coxa um osso depois na perna lá você tem dois ossos. Mesma coisa aqui no braço nós temos o úmero depois temos o rádio e a UNA que é o cúbito. Então é, tíbia e fíbula é isso aí. Ainda bem que aqui é cheio de doutor aqui. Aí ó temos uma fisioterapia vai ajudando aí me corri se eu tiver errado. Então é interessante isso. Por quê? Porque o que que é o osso do osso? Então o osso do osso deixa Deus me ensinar o seu coração o que que é o osso do fêmur? O osso do fêmur não é outro fêmur. O osso do fêmur é uma tíbia e um perônio ou uma fíbula, né? Então é é o encontro de dois ou três diferentes e não uma reunião de milhares de iguais. Entendeu? Então nós estamos fazendo uma nós estamos buscando uma preferência pelas afinidades e não uma uma decisão pelas vocações. Isso está empobrecendo o processo porque nós estamos acreditando que há mais poder numa reunião de iguais do que a autoridade num encontro de diferentes. Então eu vou explicar eu trouxe aqui alguns elementos pedagógicos para explicar o que que é o osso do osso. Imagina que isso aqui é um osso. O que que seria o osso desse osso? O osso desse osso eu vou tirar os comentários aqui para ficar mais fácil de ver. O que que é o osso desse osso? O osso desse osso não é um osso igual a esse osso. Então esse aqui não é o osso desse osso. O osso desse osso é esse osso. E o osso desses dois ossos é esse osso. Então esse é o osso desse osso que é o osso desse osso. É aqui que eu completo uma relação funcional. Então isoladamente isoladamente esse osso ele é até útil. Mas isoladamente ele não é funcional. Ele não cumpre o seu propósito se ele não encontrar o seu osso. Então ele não cumpre o propósito com outro osso. Igual a ele. Ele cumpre o seu propósito com um osso diferente dele. Muita gente já me ouviu falar sobre isso. Se eu fizesse essa pergunta aqui agora hoje à noite muito provavelmente ela ia ter a mesma resposta que quase em todo lugar que eu vou perguntar. Então se eu pegasse um monte de garfos facas e colheres um monte tudo misturado garfos facas e colheres tudo misturado e pedisse para você organizar muito provavelmente a grande maioria das pessoas em tentando organizar esse monte de garfos facas e colheres e organizar de que maneira? Porque é mais ou menos assim que nós estamos organizando a nossa sociedade nós estamos organizando as igrejas as instituições as associações nós estamos associando por afinidade Então veja no que que as nossas igrejas se transformaram elas se transformaram numa reunião de iguais o institucionalismo o institucionalismo o denominacionalismo nós estamos ensinando as pessoas a como reunir iguais e não como a ser funcional através das diferenças então se eu peço para você organizar um monte de garfo faca e colher a primeira pergunta deveria ser organizar com que propósito? e se eu disser que é para organizar para um jantar então você colocaria esse tipo de organização se você fosse fazer uma organização para guardar para não ter funcionamento só para proteger então se eu quisesse salvar os garfos eu colocaria eu reuniria todos os garfos num lugar só todas as colheres num lugar só o que é isso que nós estamos fazendo nós estamos reunindo todos os garfos num lugar só para salvar os garfos aí nós temos lá a igreja que salva os garfos a igreja que salva as colheres a igreja que salva as facas mas esse não é o ambiente onde o garfo vai cumprir o seu propósito e para que o garfo cumpra o seu propósito ele vai ter que conviver com o seu diferente então o grande segredo da vida não é procurar meus iguais é encontrar meus diferentes então quando Deus quis estabelecer um ambiente que fosse propício um ambiente que fosse favorável um ambiente que fosse um ambiente que é a condição essencial para que o espírito possa se mover ele produziu o encontro dos diferentes e não a reunião dos iguais por isso que foi aquela bateção então muito fêmur bateu em outro fêmur procurando uma tíbia então o fêmur que estava procurando uma tíbia às vezes trombou com outro fêmur porque ele estava precisando encontrar uma tíbia às vezes uma tíbia trombou com outra tíbia porque estava precisando encontrar o seu perônio glória a Deus amado e às vezes nós não estamos querendo esses conflitos nós não estamos querendo muitas vezes esse desgaste esse enfrentamento na busca dos diferentes nós estamos querendo a comodidade da reunião dos iguais então a pergunta que eu tenho para fazer para você aqui hoje à noite você já encontrou seus diferentes? você já encontrou seus dois ou três diferentes que desafiam você a se transformar na pessoa que você ainda nem sabe que é pessoas que te desafiam a desenvolver virtudes pessoas que te acomodam oferecendo a você um ambiente cômodo das igualdades então o garfo só vai se revelar plenamente garfo na hora que ele tiver que trabalhar junto com uma faca porque aí nós vamos precisar de um garfo ao extremo do que o garfo pode ser para poder cooperar com uma faca ao extremo do que a faca pode ser porque se você colocar dois garfos juntos você não vai trabalhar esse garfo ao extremo do que o garfo pode ser porque isso vai ser uma coisa dividida entre dois garfos e não potencializada entre um garfo e uma colher então uma faca desculpa uma faca então uma faca potencializa o garfo enquanto o garfo potencializa a faca porque quanto mais a faca for faca mais ela cria ambiente para que o garfo seja garfo e quanto mais o garfo for garfo mais ele dá condições para que a faca seja faca ao passo que se eu colocar isso aqui eles vão ter expressões divididas e não expressões multiplicadas isso aqui é um processo de potencialização onde um multiplica as condições para que o outro possa se expressar enquanto que quando eu tenho igualdades essas realidades ficam divididas ficam minimizadas ficam reduzidas então nós não estamos percebendo que a reunião dos iguais está reduzindo a nossa possibilidade de desenvolvimento e aperfeiçoamento de expressão enquanto o encontro dos diferentes poderia potencializar a nossa expressão e nos tornar uma expressão ainda maior e mais plena daquilo que a gente foi chamado para ser e aí você está procurando os seus diferentes você já encontrou os seus diferentes eu queria terminar essa reflexão hoje dando uns números para vocês muito tristes o Brasil é hoje está hoje entre os dez piores países em termos de educação funcional sabe o que quer dizer isso quer dizer que de uma maneira estúpida nós formamos núcleos de qualificação de mão de obra nós formamos hoje escola de garfo escola de colheres escola de facas então nosso ensino hoje é uma é um treinamento facultativo de competências de iguais e não um ambiente universal uma universidade que combina que faz que promove o convívio dos diferentes para geração para geração do conhecimento então hoje a gente não tem ambiente que gera conhecimento hoje nós temos ambiente que explora a exaustão as competências reunindo os iguais com isso nós estamos emburrecendo funcionalmente isso quer dizer o seguinte que hoje um aluno universitário ele às vezes é até capaz de fazer contas mas ele não entende o sentido delas ele não é analfabeto porque ele consegue ler um parágrafo mas ele não consegue interpretar o que está escrito lá então nós ensinamos para ele a capacidade de ler o texto mas não ensinamos para ele a capacidade de compreender o que está escrito porque ele não sabe compreender fora da sua realidade ele é um analfabeto funcional se você muda ele de ambiente é quase que ele não soubesse ler entendeu isso ou não então nós não temos a gente tem uma mega estrutura de instituições de escolas privadas e públicas no entanto temos um modelo de emburrecimento porque nós estamos nos tornando um país de analfabetos funcionais estamos entendendo isso Amandas isso é muito triste e além do que essa ideia de ajuntar os iguais está fazendo com precessão a gravidade disso além da gente se tornar um país com altos diplomas mais então nós temos alta eficiência social a nenhuma eficácia nós temos a eficiência da execução mas não temos a eficácia da interpretação e isso produzindo essa essa apologia das igualdades da segregação do institucionalismo do denominacionalismo está fazendo também com que a gente seja campeão no mundo um dos países a gente bate no peito aí agora mesmo a gente está vendo todo mundo aí falando de que o Brasil está saindo dessa coisa aí porque ele aumentou produção é o seler do mundo e tudo isso aí e é isso mesmo nós somos tudo isso aí mas juntamente com isso nós somos campeão no mundo de segregação social nós somos o país do mundo com as evidências mais graves de separação de acúmulo de riqueza e acúmulo de pobreza por que isso mas porque a gente resolveu fazer o ajuntamento dos iguais e não o convívio dos diferentes isso começa por nós amém em nome de Cristo Jesus o Senhor e aí você tem procurado encontrar você tem procurado encontrar diferentes você tem se contentado você prefere uma reunião de mil iguais ou um encontro de dois ou três diferentes onde o Senhor está você prefere o poder das reuniões ou a autoridade dos encontros em nome de Cristo Jesus o Senhor para que a gente possa experimentar esse avivamento de Deus esse reviver de Deus a primeira coisa que o Espírito de Deus promoveu antes da sua própria manifestação ou seja o movimento do Espírito naquele vale começou colocando o osso com o seu osso isso quer dizer ossos diferentes uns dos outros se encontrando isso vai causar um barulho ensurdecedor e aí durma-se com um barulho desse amém amados as pessoas estão preferindo o som automotivo das suas reuniões do que o barulho dos seus encontros em nome de Cristo Jesus Senhor vamos ter uma palavra de oração e a gente continua amanhã você vai meditar sobre isso e a gente vai trabalhar um pouco mais esse processo construtivo aí desse lugar né desse lugar preparado pelo Espírito para produzir transformação e avivamento em nome de Cristo Jesus Senhor Pai de misericórdia que o Espírito do Senhor comece mesmo a mover e nos mover Deus começou só que estão naquele barulho movendo os ossos e às vezes com barulho com choques e com grande perturbação mas para que cada osso pudesse encontrar o seu osso para que cada um pudesse ter o encontro com o seu diferente e saísse quem sabe aqueles ossos estavam todos organizados né com seus iguais e o Senhor queria promover o encontro dos diferentes como é assim que o Senhor faz nós somos um corpo ó Deus formado a partir do encontro dos diferentes no nome de Cristo Jesus Senhor que o amor de Deus o Pai a graça bendita do seu filho Cristo Jesus a comunhão e a unidade e a diversidade do Espírito Santo e Deus seja sobre nós hoje e sempre em todo lugar até amanhã se Deus quiser amém forte abraço para todos Deus amém de Deus